E as pessoas que insistirem em confiar em governo, elas vão ser destruídas como todas que confiaram em governo na história da humanidade, não é isso que aconteceu? O judeu otimista se deu muito bem na Alemanha na década de 30? O judeu patriota ou o judeu pessimista que se deu bem? Pois é. Agora, voltando ali pro assunto do Bitcoin. A questão, totalmente clara a sua opinião, né? Descentralizado, a gente tem mais independência, né? Eu invisto em Bitcoin, mas eu... Eu poupo em Bitcoin, Bitcoin não é investimento. É, é a reserva de valor e tudo mais. A sua independência e tudo mais. Agora, me fala uma coisa, 381. Essas outras criptos, shitcoins que aparecem, você acredita que elas são bons projetos ou você acha que é só o Bitcoin realmente, de fato, que faz sentido? Tem algum outro elemento da tabela periódica que pode substituir o ouro como reserva de valor? Pelo que você tá falando, não. Talvez, daqui a 100 ou 200 anos, o urânio 235 passe a ser a nossa grande reserva de valor, não é isso? O urânio 235... A gente tá ouvindo falar muito, né? É isso. Mas a gente não vai ter em casa o urânio 235, não é isso? Sim. É isso. Com as propriedades dos metais e com a concentração e o estoque de flúor, a questão é a seguinte. A maior parte do ouro minerado nos últimos 3 mil anos, ele tá em nosso poder, ele tá em mercado. A maior parte da prata minerada nos últimos 10 anos, ela foi descartada, né? É por isso que a relação de estoque e fluxo do ouro, a escassez do ouro é brutalmente maior do que a da prata e de todos os outros elementos da tabela periódica. A maioria do urânio que é produzido, ele é consumido ou guardado? Consumido. Inclusive, ele tem meia vida, ele começa a perder, né? Depois de fazer o processo de enriquecimento, ele começa a perder imediatamente as suas propriedades usadas ou não, não é isso? Quais são as características mesmo de dinheiro, né? É divisibilidade, é portabilidade, é durabilidade, né? E essas características, o ouro, ele é superior à maioria dos outros metais que ferrosos, que corroem, ou outros que você não tem como carregar, ou outros que você tem dificuldade de fracionar. A possibilidade do ouro deixar de ser reserva de valor, ela é muito maior em relação a outros elementos da tabela periódica do que o Bitcoin ser substituído por qualquer outra criptomoeda. Porque o Bitcoin, ele não é uma plataforma, ele é um protocolo. E o protocolo pode adicionar qualquer outra coisa que seja inventada por qualquer moeda. E o Bitcoin, além de ter o first move advantage, né? A vantagem de ser o primeiro, ele tem a vantagem da concepção sem pecado. Toda corrupção advém de onde? Da separação, do controle e propriedade, não é isso? E o Bitcoin não tem dono. Quem tem dono é corrompível. O Bitcoin é incorrompível porque ele não tem dono, ele foi concebido sem pecado, como Jesus, não é isso? Mas eu concordo que, 381, eu nem posso discutir com você sobre essa questão de entendimento. Concebido sem pecado? Não, você é tão inteligente que às vezes até... Jesus não teve que ter concebido sem pecado? E eu acho que... E eu sou humilde aqui pra falar que a minha inteligência tá... Eu tenho uma certa inteligência, mas um estudo como você, eu tô muito longe de ter. Porque você realmente é uma enciclopédia, né? Não, esse é um tema que eu estudei por oito anos, né? Eu vi o tempo inteiro com o negócio de Bitcoin e finanças. Eu fiz doutorado em finanças. Tipo assim, eu negociava ouro e prata com 13 anos, não é isso? É, eu não tenho faculdade, eu sou uma... Eu até, tudo que eu te pergunto aqui... Mas os grandes caras da humanidade... É uma humildade pra também aprender o que você tá falando. Hoje em dia, a educação real é oposta à instrução formal. Os grandes... O maior empreendedor e inventor da história americana saiu da escola no primeiro mês, não é isso? Sim. Não, não, não. Mas eu não digo... Mas aí eu vou entrar num ponto que eu me sinto muito orgulhosa de mim. Por quê? Eu também, eu não tenho faculdade. O meu pai também teve uma situação difícil, né? E o que não me criou vítima. Por quê? Porque eu fui atrás. Hoje eu estudo. Graças a Deus eu tenho vocês aqui que me apoiam muito, que gostam de estar com o meu canal também. Outra coisa, eu faço isso aqui pra servir vocês. Pra vocês crescerem, servir a Deus. Não pra ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro. Isso é uma consequência, né? A gente... O sucesso, graças a Deus, né? A gente tem muita... Eu tenho muita gratidão, porque gratidão é um sentimento pra Deus de trabalhar. Então eu me sinto muito, muito feliz em poder compartilhar do meu conhecimento pra pessoas, né? Eu não tenho a sua... Não, mas a maioria dos bilionários não fizeram faculdade. Os grandes self-made bilionaires não fizeram faculdade, né? Sim. Ormâncio Ortega. Esses caras todos saíram do Zuckerberg e saíram da faculdade, né? Os self-made bilionaires. A escola, a escola oficial, a instituição formal foi criada pra criar funcionários e submissos. O governo quer que seu filho, que o filho do eleitor dele seja rico, independente e inteligente ou que ele seja pobre, imbecilizado e independente? Seja, infelizmente... E quem controla a educação nesse país? O governo, as famílias? O governo, né? Pois é. A escola controla... Como é? Dinheiro na mão? Quem paga, manda, não é isso? É, aqui... Pois é. Nossa, eu já ia falar um negócio... Nossa senhora, eu já ia falar um negócio... Quem paga, manda, não é isso ou não? Quem manda na Universidade Federal? Sou eu, você ou é quem paga? Não. Não, não. Pois é. Por isso que eu entro militante. Sim. E a gente sabe que a Universidade Federal, além de tudo, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês séria, o 381 acho que vai concordar. Faculdade, criatura, não é pra você ficar varrendo o chão lá fazendo protesto, ah, eu vou protestar. Isso não é protesto, tá gente? Isso é uma bagunça, é uma ideologia que não existe, não é assim que vocês vão conseguir mudar a mente das pessoas. Como o próprio 381 falou aqui, o que muda é você, tá certo? Não é você ir lá querer mudar, fazer protesto idiota, que você poderia estar ajudando várias pessoas, já que você está estudando, vai estudar pra você ajudar o próximo. Não é ficar, ah, não, protestar, levanta a placa, levanta a blusa. Isso não é ser feminista, isso é uma ideologia que não existe. Agora, falando... O único protesto eficaz é o desinvestimento, é Bitcoin autocustódia. O resto é colaborar com o regime. Mas aí, o que que se aconselha a 381, por exemplo? Uma pessoa que está começando a estudar, né? Inclusive, tem você, tem outros entusiastas aí de Bitcoin e outras coisas. Como é que essa pessoa começa não errando? Vamos tirar a parte... Lendo o livro grátis. Mas e aí, ela vai ficar quantos anos pra ela investir em Bitcoin? Porque é errando que você aprende. Duas horas eu ouvi o livro, no L de liberdade, analfabeto, bota lá. Você acha que duas horas a pessoa pode... Tem isso no L de liberdade, tem um livro ditado. No L de liberdade tem um livro ditado. Você bota a velocidade vezes dois, acho que é dois minutos e vinte, e você ouve o livro inteiro. Mas aí você acha que uma pessoa tem condições... Você não tem condições de ouvir? Dirigindo, lavando o prato, qualquer um consegue ouvir o livro no L de liberdade. Eu digo condição psicológica, que daí nós vamos entrar num ponto que nós conversamos, que é a questão da psicologia comportamental. Sim, uma coisa é a habilidade teórica. Ele ouvindo o livro, ele vai conhecer os conceitos. Aí ele vai chegar e pegar os links lá, e vai começar a abrir conta e seguir os tutoriais. Mas ele vai investir assim, sem o leigo, que está começando a investir do nada, assim? Não é investimento. Bitcoin não é investimento. Eu digo, reserva de valor, como você mesmo citou. Comprar ouro não é investimento. Inclusive, se você comprou ouro em 94, que a grama era 10 reais, 10, 11 reais, e vender agora 400, você vai ter que pagar imposto, você imediatamente não consegue comprar o ouro que você tinha na véspera, não é isso? Sim. Você pagou, na verdade, você pagou imposto sob sua perda. Porque isso não cobriu nem a correção monetária, não é isso? Sim. Pois é. E aí, como é que o cara vai investir num sistema convencional, não achando que está financiando coisas desonestas, né? Não, mas aí, 381, aí tem uma questão também que a gente fala, né? Por exemplo, eu invisto em ações, fundos imobiliários e até mesmo em criptomoeda. Mas eu invisto porque eu acredito, e pode ser, eu acredito que tem empresas sérias. Eu acredito que tem pessoas que têm uma empresa servindo a Deus e ao próximo. Não só servindo ao inimigo. Último cara perfeito que pisou na terra por dois mil anos. Mas quem que é honesto, então? Você não... Tirando, quem que tem, digamos assim, um caráter justo, um caráter honesto na sua opinião? Você não tem que confiar em pessoas, você tem que confiar em instituições e motivações. Foi o que eu falei. As pessoas seguem motivações. Os países desenvolvidos são aqueles que têm as motivações para as pessoas serem honestas. Você não deve confiar em pessoas, você deve confiar em motivações. É essa a regra da mercado... Mas o que você fala motivações? Para eu entender essa sua frase. Até as bactérias são maximizadoras de satisfação. Esse é um pressuposto básico da economia. As pessoas vão maximizar suas satisfações. A teoria do contrato. Tem teoria do agente, não é isso? O contrato imperfeito é Jensen e Klein, não é isso? É o contrato imperfeito e o agente imperfeito. Isso tudo tem no livro. Tem tudo isso no Bitcoin e Red Pill. Explicando a teoria da agência, quais são os critérios para você confiar na pessoa. Quais são as motivações da pessoa, tudo isso. Vamos dizer assim que seu livro, que inclusive eu quero ler... Inclusive eu vou perguntar para a turma aqui se eles já leram o seu livro. Está de graça aí. Porque está de graça e, gente, vamos estudar, né? Vamos aproveitar o 138, o conhecimento dele e também de outros, né? Para a gente poder investir. Investir não. Criar uma reserva, poupar, criar uma reserva de valor e também para a gente cuidar do que, né? Das nossas coisas. No seu livro, então, você fala também não só sobre a parte técnica. Pelo que eu entendi, você fala a questão também de outros conteúdos. Comportamental, essa questão toda de... Isso, as consequências sociais do Bitcoin no casamento, na criação de filho, na sucessão. E em que país as pessoas vão morar. Porque, inclusive, a tendência no futuro é que o Bitcoin seja criminalizado nos países bolivarianos, né? Aconteceu, inclusive, na Nigéria esse ano, do país imprimir 40, 50% mais de moeda. Dizer que a inflação foi culpa dos Bitcoiners e pedir denúncia para sair prendendo todo mundo que comprou Bitcoin e não contribuiu com a sociedade. Eu acredito, inclusive, que os Bitcoiners vão ser mais perseguidos nos próximos 20 a 30 anos do que os judeus jamais foram. E não tinha na época da Segunda Guerra lá. Não tinha reconhecimento facial e nem localização o tempo inteiro. Eu acredito, como a gente conversou, que daqui a 20 anos nenhum bebê vai sair do hospital sem chip localizador do governo, não é isso? Não, mas aí você não acha, o Trezeitão, que aí, se a gente entrar nessa questão, eu quero saber sua opinião, de acontecer essa perseguição, você não acha que as pessoas tendenciam a vender, a sair dessa reserva de valor por medo? Algumas pessoas vão sair e outras pessoas vão tirar o dinheiro do país, vão por lugares mais livres. E as pessoas que insistirem em confiar em governo, elas vão ser destruídas como todas que confiaram em governo na história da humanidade, não é isso que aconteceu? O judeu otimista se deu muito bem na Alemanha na década de 30, o judeu patriota, o judeu pessimista que se deu bem. Pois é. Isso se repete em todos... Cadê? A gente tava conversando de nadir, né? Isso chegou a ser filmada essa parte, que a gente conversou sobre o Vale do Becá. Essa parte foi gravada, que a gente tava falando? Se a gente falou aqui, né? Ô, Bruno, não foi, né? Porque nós estamos pegando tudo aqui. A gente gravou esse negócio que a gente falou do tema e tudo mais. Sim. Sei lá, o Maronita lá, o cristão Maronita do Vale do Becá, que foi patriota e otimista lá, ele se deu bem. Tá agora lá com resbola, com tudo, tá muito bem lá pra ele. Isso quem sobreviveu foi quem não confiou e fugiu, não é isso? E essa é a regra na história da humanidade, né? Quem não confia no governo e foge é aquele que, em regra, sobrevive, né? Por que que o seu livro tem um... Eu queria que você me explicasse, fiquei curiosa. Tem um bicho ali na capa, certo? O que que representa? É o texugo do mel, o mascote, o símbolo, o animal símbolo do Bitcoin. É o Honey Badger. Tem um videozinho de cinco minutos, Honey Badger Don't Care, na internet, que demonstra como é um animal inteligente, é um animal escorregadio, e é um animal que, é, ele é parente de, 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 ele tem uma habilidade parecida com skunk, né? Com, 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 que solta fedor, inclusive. Tem várias cenas interessantes, né? Que ele é mordido por uma naja, ele come, ele come a naja, mata a naja e depois desmaia. Ele é picado por um milhão de abelhas, ele passa mal e depois ele acorda e vai lá e come o mel das abelhas. Ele, tem cenas dele sendo atacado por diversos leões, ele machuca um monte de leão até eles se desistirem. Ou seja, ele é um, ele é um bicho resiliente. É isso, mas não é rápido. Seria a mesma coisa, para, vamos fazer uma metáfora com a questão do Bitcoin, né? Ele não, ele é lento, ele não sai correndo, ele não é um animal lento. Só que ele é um animal resiliente, é um animal escorregadio, é difícil agarrar ele, é difícil. Ele cai e sobe, né? Entre aspas, ele consegue ter essa capacidade, é isso? Isso, isso. E... Inteligente, é um animal que, que abre maçaneta, que, que usa ferramentas e tal. Tchau, tchau.